Durante todo o dia foi realizada a Operação Brasil Integrado. Participaram da ação Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Receita Federal e Polícia Civil. A fiscalização aconteceu em todo o país e em Goiás, na BR-153, na divisa entre os estados de Minas e Goiás, e durou cerca de 24 horas. O objetivo é o combate a roubo de cargas, tráfico de drogas, contrabando e qualquer outro crime que seja verificado no trânsito dessas rodovias. É uma operação que ocorre em todo o país no dia de hoje e a expectativa, além da prisão de criminosos, é também de praticar a integração entre as várias forças de segurança, inclusive para futuras operações em conjunto. A expectativa da população também é que ocorra a diminuição do crime e que no futuro essas operações possam ocorrer de forma mais contínua. Todos os tipos de veículos estão sendo parados? Todos os veículos. Os ônibus, todos que vêm do sul estão sendo parados, caminhões estão sendo verificados, se transportam droga ou arma, ou se aquela mercadoria pode ser roubada, por exemplo, veículos roubados, pessoas com mandato de prisão. Temos aqui condições de checar online se a pessoa possui algum mandato. Para o delegado titular do GEPATRE, essa operação é importante para combater crimes e a entrada de drogas na cidade de Itumbiara e toda a região. Itumbiara é a porta do estado aqui no sul goiano, então essa iniciativa do governo federal, juntamente com o governo do estado, em fazer essa repressão e prevenção aqui na entrada, aqui no posto fiscal da cidade de Itumbiara, em Catalão, Lusiana, Estadunia, então vai dar um choque de gestão nessa parte aqui, onde os criminosos vão saber que a polícia está presente, vai diminuir a incidência de cargas roubadas, entrada de drogas, veículos comportando mercadores contrabandeados dentro do Paraguai. Então essa ação conjunta aqui entre as forças de segurança, entre a Polícia Rodoviária Federal, militar, Polícia Civil, e temos também apoio da Receita Federal e também da Polícia Federal, então hoje essa união vem só a calhar o que o governo vem fortalecer a segurança pública aqui no Brasil. Na operação, a polícia apreendeu produtos eletrônicos e de vestuário sem a documentação exigida por lei. Dois homens também foram presos, Dionilton Oliveira, de 22 anos, e o argentino José Luiz, ex-combatente da Guerra das Malvinas. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola .45 e cartelas do medicamento para mil.